E chegou o dia tão esperado por mim. Dia 29 de 4 de 2023, saí de tria em direção a Estanar, Luxemburgo. 28 quilômetros. Tomei a decisão, que mais tarde mostraria que foi errada, de tomar outro caminho. Sim, deu errado. Eu peguei já o caminho errado, já de início. E... Ai, subi uma subida danada. E... Tô com a impressão que hoje vai ser bem difícil e... Ai, gente. Vocês não fazem ideia. Vocês estão conseguindo ouvir as batidas do meu coração. Ai, Jesus. Enfim, teve que ser pura intuição. E um bendito programa para caminhadas me colocou até no meio de uma roça de canola. Foi difícil. Me manter concentrada com tudo dando errado foi bem complicado. Mas, vamos ao que mais importa. Eu consegui com todo o meu esforço, já que estava com meu celular com bateria descarregada, sem dados móveis e sem carregador externo. E chegar em Estanar e dormir em um albergue super bacana. De Estanar até Mantanar, nessa etapa, deixo de lado toda a narração do caminho em si. Quando penso nesse dia, eu não consigo me lembrar de nada, a não ser dor. A caminhada do dia anterior foi bem difícil. Isso resultou em calos gigantes. E a cada passo dado, era como se sentisse pontas de facas nos pés. Gente, eu parei agora para ver o meu pé. Não está muito bonito. As minhas forças estão acabando. A dor está insuportável. Mesmo assim, decidi continuar e caminhei 25 quilômetros. A impressão que eu vou conseguir fazer o caminho até o destino que era programado. Mas as minhas forças estão acabando. A dor está insuportável. Foram o todo 38.168 passos. Inesquecível. Inesquecível. Finalmente, feriadão. 18 de 5 de 2023. Voltei para o caminho de Santiago. Precisamente para o Friend Camino. Saí de Mantenach com destino a Greven Marra. E com um dia lindo de sol. Foi bom sentir o clima de primavera e a floresta cheia de vida novamente. Eu só ainda estava sofrendo pouco com a sinalização em Luxemburgo. Não tentem ir por posição que a concha está. Dia 19 de 5 de 2023. Saio de Greven Marra com destino a Betstorff. Foram o todo 21 quilômetros. Eu aproveitei o caminho tanto que caminhei tão devagar que, ao contrário do planejado, que era a capital de Luxemburgo, eu cheguei apenas em Betstorff. E foi bom também. Caminhar e aproveitar o caminho é maravilhoso. São poucas essas oportunidades. Na maioria das vezes, preciso caminhar rápido. Estava feliz. Tão feliz que dancei. Do meu jeito. Mas, dancei com felicidade. E isso é importante. Dia 20 de 5 de 2023. Saio de Betstorff com destino a Luxemburgo, capital. E para chegar até a capital, passei por Ruts, Sönsäiri, Niederamfer e Zeningenberg. Os últimos quilômetros para chegar na capital foi um caminho asfaltado e muito lindo dentro da floresta. AUSSUSSÁRI. Não fiquem토s para chegar na capital. E para ir para chegar na capital. E para chegar na capital. E para chegar nós somos cartelagones! Eles vamos cantar, dividir em eterna. Eles vamos cantar! E para chegar! São Paulo! O que é? Tá lindo! Até o que é? É maravilhoso! O que é nossa! É legal! É legal! O que é approachoso! Valisia! A etapa 13, feita no dia 21 de 5 de 2023, foi ao todo 15 quilômetros na capital de Luxemburgo. Estava se concretizando o que tinha planejado. Queria muito mostrar para vocês essa cidade linda. Sempre gostei de Luxemburgo e nunca imaginei vir caminhando até aqui. A capital cheia de história. Comecei a caminhada no bairro Kirchberg e fui em direção ao centro. Ao longo do caminho passei pela torre Malakoff, que pertencia à fortaleza de Luxemburgo. Passei também pelo cemitério dos soldados alemães da Segunda Guerra Mundial. O viaduto Passarela, ou conhecida também por Ponte Velha, construída entre 1859 a 1861. A Rocha Bloch, a Cidade Baixa, a Igreja Saint-Jean-Baptiste. Usei o elevador que me transportou da Cidade Baixa para a Cidade Alta. A Ponte Adolf, com 153 metros de comprimento, com um arco duplo e um vão de 84,55 metros. No dia seguinte, turistamos em família. No passeio, usamos o transporte público gratuito. Fomos conhecer a Catedral Notre-Dame. E no Palácio Grão-do-Cal, presenciamos a troca da guarda. Muito interessante. A Igreja São Miguel foi o ponto de despedida da capital. No dia 1 de 6 de 2023, saiu de Luxemburgo com o destino a Duda Longe. A distância percorrida foi de 24 quilômetros. Com um dia ensolarado, com um ar de verão, pude aproveitar muito o caminho. E no Palácio Grão-do-Calma. Passei por um Charonj. Música Música De Luxemburgo para Duda Longe, acabei não achando mais a sinalização do caminho. E tive que pegar uma outra estrada. No momento, nem percebi que seria um problema para mim. Precisei esperar o outro dia para sofrer até encontrar o caminho de Santiago e poder então iniciar a minha caminhada. Música Só depois de receber a ajuda de um anjo, um morador local, que conheci no caminho, pude iniciar a caminhada. Eu fui novamente com muito sol e clima de verão. Estava bem quente. E por mais que eu tentasse, não conseguia caminhar rápido. Foram 18 quilômetros. O caminho era fronteirista com a França. Música Cheguei a passar por dentro de Évronj, uma comuna francesa que faz fronteira com Frisonj. Depois de Évronj, passei por Altwies. Música O caminho passa pela capela Sankt Zavrur, conhecida como Capela do Castelo, situada no local de Optum, Romano. E quando cheguei em Badmondorf, depois de passar pelo centro da cidade. Música Vi aquele jardim de rosas e achei que estava em um filme romântico no paraíso. Fiquei muito impressionada com tanta variedade de rosas. A essência das rosas me pedindo para sentar e aproveitar o momento. E foi o que eu fiz. Não tinha como continuar a caminhada. Deixei tudo para o outro dia. Mas valeu a pena. Música 3 de 6 de 2023. Já no dia seguinte tinha como destino Schengen. Ali terminaria a minha caminhada em Luxemburgo. Eu precisei apenas de 17 quilômetros para chegar até lá. Me despedi do jardim de rosas com mais de 250 variedades. Iniciei a minha caminhada. O trajeto foi na grande maioria do tempo no campo. Com plantações de perder de vista. Passei também por Elvigen. Música E antes de chegar em Schengen. Pude aproveitar a vista dos vinhedos e do Mosella. A cidade conhecida pelo Tratado da União Europeia me mostrava que eu tinha alcançado mais um objetivo. Concluir a etapa de Luxemburgo foi muito bom. E me deixou com mais vontade de continuar. Eu já ansiava pelo dia que voltaria para Schengen para iniciar a etapa França. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma